Música Boa tarde meninas, novamente eu estou presente para mostrar esse novo produto É um rabo, é castanho médio com dourado A gente faz esses rabos com elástico, dos dois lados são iguais, tá? Então, vamos colocar para vocês verem que é muito fácil Você faz seu rabinho normal, aí você amarra Pode ser em cima ou embaixo, já depende de você Eu vou amarrar em cima e embaixo Aí pronto Esse cabelo não é tão liso não, tá? Ele tem algumas ondas Ele é um cabelo castanho com dourado Ele tem 35 centímetros de comprimento É um cabelo macio e esse cabelo é de criança, tá? Então, se você quer adquirir esse produto Você pode se comunicar pelo WhatsApp 41999770420 Bom, meninas, vamos tirar o rabinho Vamos a desamarrar E vamos tirar Estão vendo como que ele é? É um cabelo macio Tem 35 centímetros de comprimento Ele é castanho com dourado Obrigada meninas, até a próxima Tchau